Agora acho que vai Ai meu Deus Ela tá vestindo só a Elma Gente, a abertura é de bilhões 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 E o dia da vela não me perdeu Antes de tudo, quando eu cheguei Eu perguntei porque você é triste E os meus sonhos de amor, você sentou E o que importa se eu chorar? Se te crie, se vou te amar Eu perguntei porque você é triste E o que importa se eu chorar? Mas eu não vou desistir Não vou conseguir Encontrar o mar e paixão Pro meu coração E o que importa se eu chorar? E o que importa se eu chorar? Não vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir No lato No lato Eu perguntei porque você é triste E eu perguntei porque você é triste Eu perguntei porque você é triste E o que importa se eu chorar? E eu não preciso encontrar a minha salvação É pra te esquecer E eu não preciso encontrar a minha salvação É pra te esquecer É pra te esquecer Mas não tem muito tempo a lição Eu vou te negar Eu vou te abraçar Só o chão de cadeia pode apostar É pra te esquecer Eu dou logo pra você Élide dias das lentes C Se곱orco É pra te esquecer Isso vai ficar feliz É pra te esquecer E eu não preciso encontrar a minha salvação Só ter valor Eu não preciso criar Quero ser Tua Ria ou canta Me beijam nos pênis Na cabeça Vina, vina, vina Tô toda somada Com o cariço Não vou chorar Quero ser Tua, vina Vina, vina Me beijam nos pênis Na cabeça Vina, vina, vina Tô toda somada Com o cariço Não vou chorar Quero ser Tua, vina Vina, vina Vina, vina Vina, vina, vina Vina, vina Tô toda somada Com o cariço Não vou chorar Vina, vina Vina, vina Vina, vina Vina, vina 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 Eu tenho que viver Precisa Só a paz então Se não há mais Não é Se eu estou no amor Se estou te Eu estou Você Só o que eu Você Sempre Eu Cyber Tenho o Eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora que vai fazer ao vivo não sei o que mais de uma gente É a Ieda Então um beijo para a galera que vai casa Agora segura o coração Vamos contar essa saudade Estou aqui esperando você De forma que eu morro e não morro Mas estou te esperando Estou te esperando Vai meu coração Estou te esperando Que você pode me esquecer Que todo amor pode morrer Por amor Não faz o que eu Quem sabe? Não vai ter que eu Não vai ter que eu Não vai ter que eu E eu te engano Vou encontrar um outro Amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido A vida é preciso E eu aqui te engano Vou encontrar um outro Amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Eu te engano Eu te engano O que é que é que é que é? Nós dois da mesma trama Te imaginou Dizendo que me ama Imagina o teu corpo sobre meu Brilhando o calor Nos braços teus Imagina o que eu vou dar Procurar amor Feito loucas por você Na hora do prazer Que tudo isso já Me contou a gravação Pra sempre cruz Meus teus amigos Pergunto das degraussas Que você deixou Naquele rosto Comigo, vai! Se não me ama Comigo, vai! 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 Eu não acredito que você está aqui Tanto amor que o meu sonho merece o teu amor Estou no meu coração Eu não acredito que você está aqui Eu não acredito que você está aqui É uma voz da senhora de senhora Quem está solteira aí, eu vou tomar um prazer Gostei de ver Três gratis que dá dessa solteira aqui Quem sabe você encontre aqui agora o grande amor da sua vida Olha isso Depois não conta Você é uma maravilhosa E vamos dançar Olha esse panela Enfim Re. Pai. Não pode amanhecer Não pode amanhecer Não pode amanhecer Não pode amanhecer Estou a ponto de enlouquecer Pode ser o lugar mais do que resumo Já sei o homem que escolhe Não vai ter mais de dor Não vai ter mais de dor Vou amanhecer Estou sempre aqui A te esperar em nossa casa Pode ser o lugar mais do que resumo Não vai ter mais de dor Estou esperando o amor de Deus E quando o amor vai dar em conta Não pode amanhecer Não vai ter mais de dor Pode ser o lugar mais do que resumo Não vai ter mais de dor Estou esperando o amor de Deus Não vai ter mais de dor Não vai ter mais de dor Não vai ter mais de dor Estou sempre aqui Estou sempre aqui Estou esperando o amor de Deus Neat goods e sande Não vai ter mais de dor Estou sempre aqui Estou sempre com o time Estou sempre a hora É com odade Pode ser o lugar mais do que resumo Não vai ter mais de dor Estou sempre aqui Estou sempre com e dor A CIDADE NO BRASIL 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 LIVING Amém. 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 Isso é tudo pra você saudar, nunca me parar A mão não tenta, pintar a tua mulher e me senta fora Mas isso é tudo pra você, só vai encontrar Então eu ainda vou parar Isso é tudo pra você, só vai encontrar Isso é tudo pra você, só vai encontrar A barriguinha, gente, já tem 18 Tá vendo? Vocês estão ficando velhos Vocês vão ficar agora com a Yasmin Ela vai ficar de roupa Conta aí, precisa, pra essa galera Yasmin! Yasmin, maravilhosa! Ela vai ficar de roupa Caralho, não para de ser Yasmin Junhar, não para de ser Tatei I know it! Why not you so near? 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 O primeiro mês que eu te vi Não imaginei sem ti O amor tão forte desvou Esse amor que glória em nós hoje Será só um sonho Que eu possa cumprir A emoção Neste tempo Essa é a história de amor Lá no dedo do coração Você tem mais de jovem Que comenta a emoção Lá no dedo do meu Seu lugar é estar ao lado meu Vem meu amor Vem meu amor Quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Vem meu amor Vem meu amor Você vai ver Vem meu amor 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 Gente, eu vou parar um pouquinho E quando a Joelma voltar, eu vou Vocês voltam